eu vou lá na michelle gasto 3h60 todo dia e por isso eu falo pra eles não eu senti aquela guia pra te passar eu falo não não tem a foto dele o cara grila mesmo não tem a foto aqui na carteirinha então não sem bater eu vou falar um tempo cedo já tá exagerando você tem passagem não tem um sitpa a seguir quando ele fala eu to com carteirinha da Sara a foto de um índio aqui meu namorado ai curtindo rapaz tipo a funai qualquer funai é funai a funai pra te atender mas ai não você ta no artigo 620 o cara foi falando dos artigos o Nilmar fez foi ai matou o presidente por ai você soltou quer ver o treino só não cai porque apitou hein e aí e aí e aí e aí e aí e aí